Na aula de hoje vou estar lhe ensinando como está pesquisando por mais de um critério Respondendo a dúvida do nosso amigo Renan Aguiar, onde ele diz Showglitz, parabéns pelo conteúdo, uma dúvida, consegue colocar mais de um campo de pesquisa? Então o nosso amigo ele faz aí uma pergunta sobre um de nossos vídeos onde eu ensinei a utilizar um critério para pesquisar em várias colunas da planilha Então respondendo a dúvida do nosso amigo eu vou estar ensinando como pesquisar por mais de um critério Já lhe adianto que eu não vou conseguir utilizar a mesma estrutura e eu vou lhe explicar o do porquê Se você não sabe nada de VBA, essa aula é feita para você Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixei aquele gostei, fica comigo até o final e aprenda sempre produtivo com o nosso canal programador Excel VBA Antes de começarmos o vídeo eu tenho uma super dica a você O site Tribo Digital parceiro nosso está com uma super promoção em venda de planilhas Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional Esse é o arquivo que eu ensinei em uma de nossas aulas e o nosso amigo deixou essa dúvida de como pesquisar por mais de um critério Onde ele quer estar informando um critério em uma célula, um segundo critério em uma outra célula Ao clicar no pesquisar, aí só retorna os resíduos que contêm esses dois critérios em colunas diferentes Então para que você já entenda, esse arquivo que eu estou utilizando aqui Onde eu ensinei passo a passo, na descrição desse vídeo vai estar o link E lá naquele passo a passo eu até citei que aqui tem uma incidência que para a dúvida do nosso amigo será um problema Então vamos entender aqui Eu tenho essa guia chamada BD, onde eu tenho um resíduo na coluna A, B e C E qual o propósito que desse a programação que está nesse arquivo? Por exemplo, observe que eu não passei nenhum parâmetro para ele Ao clicar no pesquisar, ele retorna todos os resíduos Se por acaso eu digitar o número 1, ao clicar no pesquisar, observe que ele só retornou esse resíduo Se por acaso eu digitar aqui a letra E, ao clicar no pesquisar, observe que ele retornou 3 resíduos Se você observar, a letra E não contém nessa primeira coluna Se você observar, a letra E, ele contém nesse resíduo, contém neste e nesse do meio não contém No entanto, a letra E, ele contém nessa coluna C, nesse registro aqui Observe, ou seja, quando eu digito aqui uma letra, se ela contiver em uma das colunas desse registro Ele vai retornar da mesma forma, ou seja, ele faz a busca nas três colunas E aí, qual é o problema dessa macro para a situação do nosso amigo? Qual é o problema? Eu não permito que a minha macro, ela verifique em mais de uma coluna quando já atende o critério E o que seria isso? Vamos entender aqui A letra E contém aqui no GLEITS A letra E também contém aqui na rua do registro do GLEITS Então, essa macro aqui, se eu permitir que ela verifique em mais de uma coluna Quando já tem o seu critério atendido, o que vai acontecer? Ela vai replicar o registro Então, diante desse problema, eu não posso utilizar essa macro para estar aí atendendo a dúvida do nosso amigo Para ficar mais claro com você, quando eu digito aqui a letra E Ele vai procurar aonde? Ele vai procurar nessa primeira coluna Na primeira coluna desse primeiro registro não tem a letra E Aí ele vai buscar agora na coluna B A coluna B tem a letra E? Tem Então, o que ele faz? Ele já retorna o registro aqui para a minha base de dados E ele não vai procurar na coluna C Porque se ele for procurar na coluna C Se ele encontrar, o que vai acontecer? Ele vai replicar o registro logo aqui na linha abaixo E não é isso que eu quero Então, essa macro não vai atender a dúvida do nosso amigo Porque ele quer pesquisar em mais de uma coluna E, por exemplo, se ele está aqui a letra A E depois está a letra E Se tiver a letra A lá na coluna 2 E tiver a letra E na coluna 3, por exemplo Aí retorna o registro Entendeu a lógica? Então, é isso aí Que o nosso amigo está perguntando Então, vamos aqui fazer uns ajustes nessa macro Para atender a dúvida dele Então, como é que eu faço aqui? Vou apagar isso aqui Então, vamos utilizar, por exemplo A célula A1 e a célula B1 como parâmetros Então, observe Vou clicar com o botão direito sobre essa macro Atribuir macro e vou clicar no botão editar Lembrando que na descrição desse vídeo Tem um link do vídeo que eu ensinei a criar toda essa macro Então, o que eu devo fazer aqui Para atender a dúvida do nosso amigo? Observe que eu não vou utilizar esse while Então, vou utilizar aqui o do until Faça até quando? Faça até quando o quê? Na minha cells Observe que eu vou aproveitar parte do código Da minha variável linha Da minha primeira coluna Igual aspas duplas As aspas duplas Até encontrar uma célula vazia Como eu estou utilizando aqui o do until E não vou mais utilizar o while Então, não vou precisar desse end Mas, vou precisar aqui abaixo dele De um loop O loop faz parte do until Esse end Eu comentei Fazia parte do while Então, outra coisa que eu não vou precisar Será desse comando aqui Não vou precisar aqui do for Porque eu não vou verificar coluna por coluna Então, se eu vou comentar esse for Eu devo também comentar esse next Que faz parte do nosso for Esse cara aqui também O xcel Eu não vou precisar dele Então, eu por aqui fazer todo o código zero Com você Mas eu acho até interessante Que a gente possa ver um código Que faz uma ação E os ajustes que a gente vai fazer Para ele fazer uma outra ação Então, o que é que eu estarei fazendo aqui O do until Faça até quando Na minha cells Da minha linha Da minha primeira coluna Seja igual a vazia Enquanto eu não encontrar um registro vazio Ele vai percorrendo a primeira coluna Quando ele encontrar uma célula vazia Ele para de percorrer Porque ele vai entender Que não tem mais registros Enquanto isso O que é que eu faço O nosso amigo Ele quer buscar por duas colunas Como parâmetros Então, o que é que eu vou fazer aqui Observe Eu vou utilizar a estrutura if Para isso Mas eu tenho que fazer Alguns ajustes aqui Então, eu vou manter A pesquisa por parte do nome Que é onde eu utilizo A função instr Eu não vou utilizar aqui o xcel Eu vou utilizar aqui .cells Aonde Na minha variável linha Da Qual é a coluna Que eu quero estar pesquisando Então, vamos supor Que eu queira pesquisar Aí pela minha primeira coluna Então, eu vou Informar aqui o número 1 E fecho aqui o meu parâmetro E meus cells Então, aqui É onde está a informação Que eu vou estar buscando Eu quero buscar Qual a informação Vamos supor Que eu queira estar digitando Lá na minha célula 1 Então, eu vou colocar aqui A1 Então, vamos só entender aqui Como eu não vou utilizar Mais esse xcel E nem o while Nem o for Eu não vou precisar mais Desse go to Para ir para a próxima linha Então, também vou estar comentando E também não vou precisar mais Desse próxima linha Dois pontos E o resto Eu posso estar aproveitando Já terminou a macro? Ainda não Então, vamos entender O que é que ela está funcionando Até aqui Vou clicar nesse índice do Excel Então, se eu clicar no pesquisar Observe que ele retornou Dois os resíduos Então, aparentemente A macro está funcionando Se eu digitar aqui A letra A Ao clicar no pesquisar Ele não vai retornar resíduos Porque ele não pesquisa Em mais todas as colunas Ele vai pesquisar somente Nas colunas que eu determinar Então, se eu digitar aqui o número 1 Ao clicar no pesquisar Observe que ele retornou Esse resíduos Porque Contém o número 1 E se eu observar Eu estou pesquisando Em qual coluna? Eu estou pesquisando Na minha primeira coluna Observe Entendeu a lógica? E no caso do nosso amigo Ele quer estar pesquisando Por duas colunas Então, o que eu devo fazer? Se você já entendeu a lógica Eu vou copiar esse comando Então, lembrando que Esse comando continua pesquisando Por parte do nome Só que ele está pesquisando Em apenas em uma coluna específica Só que agora eu vou combinar Essa consulta Com a segunda consulta Então, eu vou utilizar aqui O operador End Que seria o nosso E Vou dar um espaçamento Aqui um underline Para que eu possa fazer Uma quebra de comando VBA Vou dar um enter E vou colar Programação acima E o que eu devo fazer? Eu vou trocar aqui de A Para B Ou seja, eu vou utilizar A cela B1 Também como parâmpulo Eu quero digitar Uma informação na cela 1 E outra informação na cela B1 Ao clicar no pesquisar Se essas duas informações Contiverem na mesma linha do registro Ou seja, o número 1 Nesse exemplo Estiver na minha primeira coluna E o que eu digitar aqui na cela B1 Estiver na minha segunda coluna Ou seja, eu vou pesquisar Pela primeira e pela segunda coluna Como parâmpulos Se a informação que eu digitar Na cela 1 E na cela B1 Contiver na coluna 1 E na coluna 2 Vai retornar aos registros Então, entendido esse conceito O que eu vou fazer aqui? Vou trocar esse número 1 Pelo número 2 Então, só reforçando Esse primeiro comando Eu estou pesquisando Utilizando a cela 1 Como parâmpulo E estou pesquisando Na primeira coluna Já o comando abaixo Eu estou pesquisando Na segunda coluna E estou utilizando Na cela B1 Como parâmetro Então, vamos novamente Entender Ao clicar no pesquisar Vai retornar todos os registros Porque nesse momento Como eu estou pesquisando Por parte do nome Eu não agitei nada Ele vai trazer tudo Agora, se eu vir aqui Digitar o número 3 Ao clicar no pesquisar Trouxe Apenas esse registro Vamos colocar aqui também Um dado repetido Só para ficar mais legal O que eu vou fazer aqui Observe Vou copiar esse comando Vou colar aqui Vou alterar aqui Por exemplo Juan Souza Então eu tenho aqui Vou só alterar Vou deixar aqui Repetido O número 3 Observe Propositalmente Eu vou deixar aqui O número 3 Só para que você entenda O meu raciocínio O número 3 Está repetido E aqui O nome de Juan Aparece duas vezes Só que um tem o sobrenome Então vamos ver o que acontece Ao clicar no pesquisar Vai retornar esses dois registros Só que aqui na coluna B Se eu digitar O S O S Ele não tem Se você observar Ele não tem Aqui no primeiro registro Ou seja Ao clicar no pesquisar Só vai retornar Um dos registros Entendeu a lógica? Então eu acredito Que era isso Que o nosso amigo Queria saber Como fazer Então agora Eu estou utilizando Duas colunas Como parâmetros Eu posso utilizar 3, 4 Eu posso utilizar Quantas colunas eu queira Se por acaso Eu quisesse também Pesquisar A coluna C Como parâmetro O que eu devo fazer? Muito simples Utilizo o operador End Dá um espaçamento Coloco o underline Para fazer uma quebra Aí no VBA Vou copiar Aqui o comando Colei E o que eu devo fazer? Vou alterar agora O número da coluna Por exemplo A coluna número 3 E aqui Eu informo A célula Que eu vou utilizar Como parâmetro Vamos supor Que eu quero A célula C1 Então eu vou clicar Nesse exemplo do Excel Vou apagar isso daqui Vou clicar no pesquisar Então vamos aqui Só para ficar mais claro Eu vou só colocar aqui Número 2 Só para diferenciar Então observe Se eu digitar aqui O número 3 Ao clicar no pesquisar Eu trouxe dois registros Se eu colocar A letra A Vai manter os dois registros Porque Nesse registro E também no de baixo Contém a letra A No entanto Se eu colocar o número 2 aqui Ao clicar no pesquisar Só vai trazer Um dos dois registros Porque Apenas em um dos dois registros Na coluna Você tem o número 2 Então muito simples Se você tiver mais colunas Basta você utilizar Esse mesmo comando Utilizou o operador Ent E aí Ele vai juntando Esse pesquisar Só vai retornar os registros Se contiver na mesma linha Aquela incidência Que você está passando Como parâmetro Eu espero que eu possa Ter respondido a dúvida Do nosso amigo Se você também tinha A mesma dúvida Utilizei o campo comentários A sua opinião É muito importante Para o nosso canal Se você ainda não foi inscrito Se inscreva agora Para não perder Nenhuma aula gratuita Como essa E claro É muito importante O seu gostei Com o seu gostei Eu vou entender Que você gostou do conteúdo E o YouTube Também vai entender E vai sugerir Esse vídeo Para outras pessoas Que também precisam Aprender Excel Com VBA De forma gratuita E te aguardo Para o nosso próximo Vídeo